Toma a favor, a Tijuana tá no meio Mas você não aguenta porque veio Ah, pô, que legal que você veio! Fala, meu caro, mas fala a Tijuana, compadre! Aê, molecada! Como é que você tá? Aê, molecada! Porra, porra... Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, né? É, mas viemos falar de você. O que você veio fazer aqui? O que era essa? Pergunta inocente a sua, hein, cupide? Ah, nada. Vem eu cortar pra ela? Vem comigo, vai. Vamos nessa. Corta pra 18! Você tá doidinho pra cá. Pra comer essa rosquinha, né, cumpadre? Alguém já saiu do crack aí? Pô, eu já saí, graças a Deus, tô vivo agora. Sério? Você tem uma cara que nunca nem chegou perto. Nunca nem chegou perto, graças a Deus. Vem cá, vocês... Eu tô tendo pergunta a mais. É, eu tô tendo pergunta da família. Da família? É. Tem alguma p*** na família? Fala mais sobre o quê? Eu quero que vocês peçam pra galera, fãs de vocês, pra votar no Poderoso. Poderoso? É, porque vocês têm fã aqui que fica na internet. Pede voto. Pede voto pra gente, pra gente ganhar do Guilherme. Galera aí, curte um cine, por favor. Vamos ganhar do Guilherme. A gente tá aqui no time do... Pra votar pra c***. Fala, fala isso aí. Pra votar pra c***, porque é o melhor programa. Como é que for? Você assiste. Que poderoso! E aí a rainha faz o quê? Eu sou baterista. Aí você fica só ouvindo eles fazerem, depois você vai lá e toca. Você só toca pra eles. E recebe. Pede ali pra gente. Pra votar do Poderoso, que é esse quadro mesmo, que eu sou poderoso. Poderoso. É. Então pede pra votar, pede pra suas fãs votarem. Tá sem hashtag. Pode votar com o hashtag, mas vota no site também. É só votar aonde? Votar aonde? Tem site, tem passando na terra. Mas votar em que? No Poderoso. Mas em que site? O site da internet. Mas qual? Que site? Tem muito site. Concorrendo qual prêmio? A gente tá competindo com o Guilherme Santana. Ah, é daqui. Ah não, Poderoso, velho. Vota no Poderoso, caramba. Todos os fã-clubs aí estão convocados, tá? Vota no Poderoso. Mas vota o quê? Mas em troca a gente tem que fazer alguma coisa. Vota lá. Vota no Poderoso. Vota no Poderoso. Ah, não sei. Você... Quer me bater? É tipo isso. Fazer montinho? É, montinho. Ah, mas cuidado. Pula muito. Quer me bater? Não, montinho. Tá bom. Agora eu vou entrevistar pra parte musical. Vai ser um negócio louco. Porque eu gosto dele demais. Se todos os nossos políticos fossem tão legais quanto ele, a gente tava todo mundo feliz. E aí? Sem fazer manifestação pra nada. Vem pra cá, por favor. O senador mais talentoso do Brasil. Eduardo Suplicinho vem pra cá. Você gosta do Tiroana? Tô gostando muito. Você tá bonito. Você tá cada vez mais jovem. Eu completei 72 anos este ano. 21 de abril. 21 de junho. 21 de junho. Você esqueceu seu aniversário. Foi isso? Não, é que veio à mente outra coisa. Me cabe. Fala uma coisa. O que é isso aí que você trouxe aí? Dia 19 de outubro. 100 anos. No sábado seriam os 100 anos do nascimento de Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, pra mim, teve muito significado. Vamos cantar. Vamos levantar. Então, o Brasil é um pouco assim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece e tudo se acabar na quarta-feira. Eu acho isso tudo meio transcendental, cara. Eu te acho um político maravilhoso. Mas o senhor cantando, olha, particularmente... Tô reprovado. Você gosta do cantor que vai chegar aí em novembro próximo agora? Qual o cantor? É o Cat Stevens. Ah, o Cat Stevens. O Cat Stevens, claro. Adoro o Cat Stevens. Quer cantar do Cat Stevens, é isso? Eu tenho a música Father and Son, que é uma das mais bonitas que ele compôs. Do Cat Stevens. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know... Agora eu vou embora, bater aquele suquete gostoso, fazer aquele mingau. E palmas pra gente. Então, um beijo pra dar um tchau. Tiroanda, tchau, pessoal. Vai! Vai! Tiroanda, tchau. Tiroanda, tchau.